Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dar pra vocês uma dica super legal de um aplicativo que eu baixei recentemente, eu confesso que eu já estou viciada nele e é voltado pra você que como eu, gosta de dar uma cantarolada no chuveiro ou mesmo fora dele mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho e inscrever-se, vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? e o nome desse aplicativo de karaokê que também é uma rede social é o Star Maker e esse aplicativo, ele está disponível nas lojas de aplicativos tanto pra Android quanto pra iOS e pra você baixar é de graça existem compras dentro do aplicativo onde você pode comprar moedas pra você cantar e pra você ficar mais exposto como eu falei, ele é também uma rede social então você pode fazer que nem eu que basicamente uso só pra me divertir não levo muito a sério mas tem bastante gente que faz até carreira dentro desse aplicativo então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que ele funciona ó, esse aqui é o ícone do aplicativo ó, e esse aqui é o aplicativo na loja de aplicativos Star Maker tem outros aplicativos aqui embaixo se vocês quiserem experimentar também mas é assim que vocês vão encontrá-lo pelo menos na loja do Google aí, como eu falei vocês têm opções de fazer compras dentro do aplicativo e essa é a página inicial tem algumas músicas aqui algumas pessoas que fizeram covers em destaque que vocês podem recomendar vocês podem cantar essas músicas também tem de diversas línguas de diversos cantores tem rock tem de... tudo que é tipo vocês vão ter um perfil esse aqui é o meu perfil bem simplesinho e aí aqui tem tudo que vocês têm então quantidade de seguidores quantas pessoas estão seguindo quantas vezes vocês entraram no ranking vocês podem receber e enviar presentes aí vocês clicam aqui e vocês vão ganhando presentes eu tenho esses presentinhos aqui aí ó tem aqui músicas que vocês podem cantar se não gostou pode salvar em rascunho as músicas que vocês já cantaram essas aqui são todas as músicas que eu cantei no aplicativo desde que eu baixei então mesmo você não salvando ela fica aqui pra depois se você quiser cantar de novo fica até mais fácil pra você encontrar o aplicativo ele tem também um joguinho e ele dá essas tarefas diárias ó cada dia ele pede pra você fazer alguma coisa e aí tem opções de você se juntar a famílias cantar contra as pessoas tem outras formas de vocês ganharem prêmios ó desde check-in todos os dias até assistindo vídeo de propaganda curtindo outros cantores e aí à medida que vocês vão cantando vocês vão ganhando coisinhas e elevando aqui o nível de vocês nesse aplicativo de karaok aqui embaixo tem as partezinhas aqui se vocês quiserem cantar é só apertar esse microfonezinho aqui aí vocês podem ver aqui procurar pelo nome da música que vocês quiserem eu tava buscando uma do Kings of Leon por exemplo aí entra aqui na musiquinha e é só colocar aqui pra cantar ele recomenda ó bem claro o uso de fones de ouvido por quê? ele grava qualquer ruidinho carro que estiver passando na rua se você tossir se você fizer um barulho no chão e já com fone de ouvido ele isola bastante o som facilitando super a gravação ficar com uma qualidade melhor mas se você não quiser dá pra cantar sem microfone também mas não fica tão bom ó aí ele carrega aqui a musiquinha e aí você só clica aqui no iniciar ó e ele já vai começar a tocar deixa eu aumentar aqui ó aí vocês podem acompanhar ele vai rodando ó e por aí vai se vocês acharem que não tá legal quer recomeçar pode recomeçar pode parar e se vocês quiserem sair ele vai perguntar se vocês querem reiniciar terminar mais cedo sair ele exclui e é isso aí você volta novamente lá pra página inicial e aí as pessoas também podem te mandar mensagens então né diariamente recebo umas mensagenzinhas ó presentinhos isso é bem legal tem os comentários das pessoas que elas fazem nas músicas que você grava e aí tem aqui os seus fãs as curtidas tudo bonitinho se vocês quiserem acompanhar aí aqui tem diversos diversas salas de festa onde tem pessoas cantando que nem o karaoke a live mesmo que nem o karaoke presencial onde você entra na fila coloca lá coloca lá a música que você quer cantar e todo mundo te ouve todo mundo ouve todo mundo então tudo isso aqui que tá no ao vivo e aí vocês podem também pesquisar aqui ó no festa e aí tem diversas festas aqui ó família modelo tem festas gospel tem diversos tipos de ó como é de barboteco tem de sertanejo as patroas tem um monte de sala de festa que tá rolando onde basta vocês escolherem uma música colocá-la na fila e mandar ver no gogó e é isso esse aplicativo é bem gostosinho aí aqui tem os momentos das pessoas vocês podem ver também as pessoas populares aqui ó as pessoas mais mais populares no aplicativo ouvir as canções delas tem aqui no Brasil as pessoas do nosso país e aí é só vocês irem vocês irem fuçando e curtindo as versões das pessoas que é bem legal ó aqui você pode cantar estilo livre festa fazer dueto então tem diversas opções dá pra se divertir bastante eu tenho certeza que a maioria aí que curte cantar vai gostar desse aplicativo então é isso fica aí a dica pra uma nova diversão pra vocês e uma das coisas que eu gostei muito desse aplicativo é que ele tem músicas sabe aquelas músicas que parece que só você conhece e ninguém ouviu falar pois é muitas músicas em francês em outras línguas que eu buscava em outros aplicativos eu não encontrava nesse aplicativo eu encontrei não todas mas a maioria e isso é muito legal muitas músicas tem mais de uma versão às vezes mais lenta mais rápida e aí é legal você poder variar essas versões poder escolher a forma que você acha melhor cantar e aí como eu mostrei tem a opção de você gravar somente o áudio e gravar você cantando em vídeo eu particularmente ainda não fiz um vídeo gravando porque eu morro de vergonha então só a voz pra mim já tá ótimo mas se você aí quiser fazer parte dessa comunidade se inscrever no aplicativo quiser cantar comigo vamos lá fazer uma bagunça se inscreve lá no meu perfil me segue e a gente pode fazer dueto então é um aplicativo bem legal eu particularmente tô me divertindo bastante sempre que eu tenho um tempinho livre assim meio sem saber o que fazer eu acabo cantando umas duas três musiquinhas mas como eu falei é meio viciante mas de todos os aplicativos de karaokê que eu já baixei pro meu celular até agora esse sem dúvidas foi o que eu achei mais legal e o que tem uma quantidade maior uma variedade maior de músicas então eu espero que se você aí gosta de cantar aproveita pra soltar esse gogó no aplicativo aproveita pra se divertir é bem legal eu tô gostando bastante e é isso se você aí tem outra dica de aplicativo muito legal pra cantar de karaokê escreve aqui embaixo nos comentários que eu também vou querer saber eu adoro uma indicação de aplicativo bacana se você gostou não esquece de deixar seu joinha se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima tá bom então por hoje é só um beijo tchau tchau